De compor a marcha, máximo respeito a todos os rebeldes que lutam contra todas as formas de opressão E a gente tá aqui, na verdade, planejando uma tremenda de uma conspiração, não é não? Eu sou muito pesado pra você, sou direita, não sou esquerda, sou ausência de poder, comuna, vermelha, força ativa, pode gay Com muita revolta, é nóis que apavora, meu rap é de protesto, eu apresento a proposta, sai da frente, bom escravo Meu bonde vai passar, blindado, vermelho, pronto para metralhar, pensamento articulado, soldado proletário A rua me inspira, rebeldia do trabalho, a célula vermelha em cada canto da cidade, é expressão máxima Todo tá de classe, invadindo a mansão, explodindo a burguesia, tipo verde, vingança Nossa, essa sinfonia, racista, fascista, agora vai pagar, culte até três e a joelha pra rezar Não vai ter negociação, isso aqui não é sequência, só vai pro nosso povo Que foi roubado há séculos, deixou a destruição, que aboliu a escravidão, a greve proletária que parou a produção O próprio que a burguesia criou, o outro bromeiro, que o mundo se espantou Bolchevique armado, cedendo por sangue, meu manifesto é comunista Sou só mais um nessa guerrilha, tipo Black Panthers questionando Racistas organizando, se formando contra o capitalismo Tipo moleque armado, na Palestina Ou homem bombo que luta contra a tirania Ou rebelado, enfrentando choque na manifestação organizada pelos pobres Tipo um balconex, vestimos abatista América Vermelha, chama comunista Baixo imperialismo, aqui eu sou sondino A foice e o martelo, o fuzil estão comigo Posso ser os malês, posso estar na África Eu sou a rebeldia do oprimido que não para o movimento Guerrilha que descolonizou a África É belado, armado, que não aceita a opressão Humano exilado, encarcerado na prisão A criança sem casa, pedindo no farol Fazendo malabara o dia inteiro no chão Sou sem terra, sou sem vento, sem educação Preto explorado, não tenho religião Comprimido da história que não teve opção Ser marginalizado, preto, pobre, favelado Comunista, odiado, anulado, copiado Proletário, excluído, sem trabalho Revolucionário Na forma de agir, de pensar, atuar Protonatizar, marchar Ao lado da classe trabalhadora Força ativa Sinta as palavras ecoar em todos os cantos Combatentes, militantes se espalhando Sinta o cheiro da revolta popular Espectros comunistas vão se espalhar Em cada lugar que a luta intensificou E cada ser humano E a opressão subjugou Cada oprimido que se rebelou A chama revolucionária não se apagou Agência brasileira de inteligência pode anotar um recado Remar na base Quando o seu edifício foi despedaçado Está toda liberdade tombada Londres, Paris, Berlim, Washington, Pequim, desmoronada Com a porra da Inferpal Sim, ai, ei, tá em choque Rodo do tio Sam, sim que eu sei Pumba branca Ráguia americana F de fantasma Vermelha de vingança Rebeldes à frente Um poço à frente Tem belebo no medo O que veio toma bombardeio Sem receio, sem arranco Capitalismo e desespero Cada lagro passou Cada criança exterminada Cada mulher torturada Revolta de sacos acumulada Caio no sangue É que não, que nada Direcionou É a desicasse É a desicasse E por que não, convocação Mundial, conspiração Rap comunista É força ativa Rap revolucionário É força ativa Rap de trabalhador É força ativa Rap engajado É força ativa Rap contra o racismo É força ativa Rap contra o capitalismo É força ativa Rap revolucionário É força ativa Ei, conspiração Vem com a paz aos vermelhos Combatentes militantes Combatentes militantes Sinta as suas águas Ecoar em todos os cantos Combatentes militantes Espalhando Vão Vão, vão FP Contra os vermelhos Contra o racismo Contra o genocídio Tamo junto Valeu Quinta marcha da periferia Que venham muitas É nóis É isso aí A galera aí representou Pessoal